Agora, combate ao câncer. A ministra Nízia Trindade participou da assinatura de um acordo que transfere tecnologia avançada na área da saúde. A iniciativa vai garantir um tratamento 10 vezes mais barato para pacientes com câncer. E o objetivo é incorporar esse novo tratamento no Sistema Único de Saúde. A organização norte-americana Karen Cross vai transferir para a Fiocruz a tecnologia de um tratamento revolucionário contra o câncer. A terapia utiliza células saudáveis do próprio corpo para destruir as células infectadas. Nesse primeiro momento, o foco será direcionado a doenças ligadas ao sangue, como leucemia e linfoma. Um caminho de investigação de ciência e tecnologia com grandes desafios de saúde pública no nosso país. Esse tipo de terapia é muito caro pela complexidade e pelo alto investimento realizado nas etapas iniciais, como pesquisa, produção dos medicamentos e testes científicos. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, uma dose do soro produzido com a nova tecnologia custa atualmente 350 mil dólares. Com o mapa da mina nas mãos, o governo brasileiro vai queimar etapas do processo de produção, reduzindo em 90% o preço original. Uma economia de 630 milhões de dólares e 2 mil pacientes a serem beneficiados. Um modelo de negociação que permite que um produto com esse conteúdo tecnológico, um produto que hoje é objeto de domínio das grandes farmacêuticas em escala mundial, seja acessível à população brasileira. A Fiocruz pretende ampliar o leque de pesquisas, utilizando o mesmo processo para desenvolver terapias que possam ser aplicadas em doenças infecciosas e genéticas. A gente está no caminho certo, andar com passos sólidos e determinados, mas sempre no sentido da melhoria dos processos. É um dia especial, não apenas por ser uma terapia importantíssima e inovadora no campo das terapias celulares, não apenas pela redução de 10 vezes do custo dos tratamentos hoje disponíveis, mas significa, como foi bem colocado aqui pelos meus antecessores, multiplicar por 10 vezes o acesso a essa terapia.